Ela já sabia que quando ia tocar essa aqui ó, ela já ia mexer a bota Aê, não adianta, agora liberou Aê, então faz assim ó, já que tá liberado mano Pode soltar aí, que hoje o menor tá afim de comer o seré Quando o PH chega, nós no YouTube fudeu Elas falam que eu não presto, que eu tô rodadão e pá Tô comendo todos, vai ter história pra contar Tô fazendo as patricinhas, subi na favela Pra quando o meu neto crescer Pra quando o meu neto crescer, eu tenho uma história bela Tá vendo aquela médica, engulho meu esperma Tá vendo aquela advogada, engulho meu esperma Ela era universitária, quando brotou na favela Fica no meu esperma Fica na frente que a gente te pega, te come, te bota tranquilo piranha Fica na frente que a gente te pega, te come, te bota no bico piranha Fica na frente que a gente te bota, te pega no bico, no bico piranha Fica na frente que a gente te pega, te pega no bico, no bico piranha MC Frog DJ TJ Lançando mais uma novidade pra elas Pra elas Pra elas A 2M Papati Papá